Alô, alô, pessoal! Marcos Petri aqui com mais um vídeo do Diário de um Autista no Ar pra vocês. Hoje, 8 de março, eu vou fazer uma homenagem especial à figura feminina na minha vida e o que ela me mostra do mundo. Uma lista de mulheres influentes no meu caráter e na forma como eu penso. Mas antes de eu contar pra vocês que mulheres são essas e por que elas me influenciam, faz o seguinte pra mim, compartilha o vídeo pra que mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo hoje mais do que nunca. O dia é de vocês e, acima de tudo, o reconhecimento é de vocês. E também, deixa o like pro YouTube entender que esse conteúdo é importante. Quanto mais likes tiver o vídeo, pra mais cantos do mundo esse vídeo é disparado. Também, não esquece de comentar aqui embaixo, interagir comigo, porque assim vocês vão ficar sabendo dos próximos vídeos aqui no Diário de um Autista. Vamos lá descobrir que mulheres moldam o meu caráter? Será que essas mulheres também moldam o caráter de vocês? Quero saber, hein? Vamos lá. Primeira mulher não poderia ser diferente, que molda o meu caráter até hoje, que me ensina brilhantemente a resiliência, o foco, a temperança, a capacidade de fazer várias escolhas importantes e sábias, e de nunca baixar a cabeça pras intempéries. Não poderia ser diferente, é a minha mãe, Arlete Boing Petri. Ela tem uma carga muito grande na minha vida, tanto por ter me trazido ao mundo, como por ter me mostrado como viver nele da melhor forma possível. E antes de ser a minha mãe, Arlete foi atleta de handebol, professora, organizadora da Comissão Esportiva de Vidal Ramos, secretária de Finanças e hoje é palestrante. Junto comigo no palco, ela leva essa energia e ela desperta corações. É exatamente isso que é o reconhecimento que nós damos hoje, mais do que nunca, para as figuras femininas da nossa vida. Mãe, muito obrigado por não teres me deixado desistir, não teres me deixado abaixar a cabeça pras dificuldades intempéries, mas por teres me levado a inovar perante elas. É isso que move a vida da minha mãe, além do seu grande tino para o empreendedorismo. Sim, ela vende até casa pegando fogo, a gente diz isso em tom de brincadeira, porque ela tem um olhar muito grande e uma fé muito boa na humanidade. Ela acredita que a inovação nos leva longe e ressalta o amor e também o altruísmo. A inovação, para ela, como eu vejo, é um comando para o altruísmo. Quando a gente quer inovar, a gente sempre acha outras pessoas que também querem e a gente reparte essa energia. Muito obrigado, mãe, por ter deixado conosco, comigo e com o Bruno, com meu pai também, esse tipo de... que os ingleses e americanos chamariam de endeavor. Não sei a tradução exata, mas vamos colocar assim, energia, verve, de ser inovador sempre. Segunda presença feminina muito influente na minha vida é da minha avó, Maria Catarina Boing-Bitzari. Uma supervó, uma pessoa que cultivou a resiliência, que cultivou a temperança, que fez com que a gente entendesse que alguns esforços têm que ser feitos para os grandes objetivos da nossa vida, que mostrou com muita paciência de que é possível conduzir o ser humano no caminho correto. Ela teve dez filhos, dez filhos muito bem conduzidos, como inovadores, como capazes de enfrentar a vida de peito aberto, de frente, sem abaixar a cabeça, e encontrar soluções onde muitas vezes as pessoas só veem reclamação. Outra avó que eu quero trazer para a lista é a minha avó, Isabel Crispim Petri, de parte de pai, de parte paterna. Ela tem uma sabedoria, gente, que é incrível. E ela tem a capacidade de mudar quando é preciso e de lutar por seu ponto de vista também quando é preciso. Com ela, eu ressaltei muito essa dinâmica e alternância de o que é meu ponto de vista? Quando que eu preciso crescer para cima de uma circunstância? E quando que eu posso relaxar? Quando que eu posso deixar ir com as circunstâncias? Ela é uma senhora de 81 anos, mas que tem pensamentos muito atuais. Tão atuais, ou até às vezes até mais do que os meus? Quantas vezes eu desaguei conversas de adolescente com ela e ela entendeu como uma adolescente? Mesmo estando gerações distantes da nossa. Então ela me mostra que aprender é para sempre e inovar é preciso. Agora saindo do âmbito da minha família, eu gostaria de mencionar algumas mulheres dentro da causa autista. E eu cito uma fonoaudióloga muito bacana que eu conheci há pouco tempo, mas que deixou um impacto. A Fono Maisa Comite, uma amazonense aqui em Santa Catarina e que tem uma abordagem muito importante porque é empática com os pacientes e que desvenda conceitos da fonoaudiologia de uma forma simples e direta. Alguns dos trechos de prompts que ela precisa usar, de técnicas, ela compartilha nas redes sociais de forma que os pais viram co-terapeutas, como deve ser, e participantes ativos que veem o seu poder no dia a dia para desenvolver crianças, adolescentes e fazer com que as pessoas saibam do valor da real aceitação. É muito mais que inclusão, é aceitar como o outro é e dando prompts, ou seja, sugestões, fazer com que os caminhos se cruzem e o aprendizado aconteça. Outra mulher dentro da causa autista a quem eu devo muito em influência e motivação para descobrir e pesquisar aqui para vocês sempre mais do autismo e desenvolvimento humano é a doutora Carolina Quedas. Ela também está lá no Instagram, arroba doutora Carolina Quedas, Quedas como queda, de cair mesmo. Ela tem uma abordagem científica baseada em evidências, mas que ao mesmo tempo não se torna amorosa. Ela tem então uma abordagem simples para explicar conceitos da neurologia, da fisioterapia, da coordenação motora, do apego, todos os conceitos que nós precisamos saber quando queremos desenvolver uma estratégia de inclusão que começa em casa e vai terminar só quando a gente for dessa para uma melhor. Porque eu creio que inclusão é uma estratégia de sempre renovação, porque as questões que se apresentam diante de nós, e a doutora Carolina sabe disso também, talvez muito mais do que eu até, elas vão sempre ser diferentes, porque as demandas motoras e cerebrais do autista serão diferentes. Próxima mulher, muito influente na minha vida, na minha caminhada, na verdade, eu deveria até colocá-la ao lado da minha mãe em um rol de importância, todos os dias penso nisso, é Bernadette Rocha Bock. Ela dirige até hoje a Escola Charlotte, lá de Brusque, que foi onde eu fui estimulado e desenvolvido. Esse trabalho atende até hoje crianças crianças que precisam de estimulação, crianças com todas as condições, não só autista, pessoas com síndrome de Down, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com dificuldades cognitivas, elas são estimuladas de uma forma voluntária e que agrega a muitas famílias que têm o mesmo querer, ver o filho, ver a filha, desenvolvidos. Então, Bernadette, hoje mais do que nunca, obrigado por não ter desistido de mim. Próxima mulher, bastante influente na questão, agora, cultural pra mim, tá? Eu citei as mulheres influentes na ciência e causa autista, julguei importante também falar da questão cultural, o estilo, a forma como eu encaro a vida. Vamos lá pra música e vamos lá pra Irlanda agora, que é um país que eu adoro. Dolores O'Riordan, Frontwoman dos Cranberries, que Deus a tenha, infelizmente ela não está mais entre nós pra cantar e pra influir com as suas histórias e pra nos dizer que não adianta abaixar a cabeça. Ela vem de uma época em que havia pouco espaço pra Frontwoman, então ela pula no microfone, ela canta, ela encanta, e não só. Ela critica quando tem que criticar, ela faz diferentes abordagens na sua música, como por exemplo, a imaginativa Just My Imagination e a crítica Zombie. Cada uma delas tem um punch, uma razão de ser, e que entra em nossos corações de forma contundente. Ainda no âmbito da cultura, deixa-me citar a grande Glória Maria. Por que grande Glória Maria se eu não tenho carreira jornalística? Porque ela pôs em meu coração a ideia de viajar como conhecer culturas diferentes. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo as reportagens da Glória como um convite a conhecer a cultura desse mundão. Não só ir a um lugar diferente, mas falar com as pessoas, provar as comidas, entender as diferentes nuances. Isso ficou comigo em Glória Maria, e não só a questão na prática mesmo de aprender do zero aos cem anos. Ela sempre teve uma aura aprendiz e nunca baixou a cabeça para as intempéries da vida, então ela curtiu os momentos bons, ela saiu dos perrengues e ela até fez uma entrevista que me marca até hoje, que é aquela com o Freddie Mercury. Quando ela perguntou para ele sobre a You Want to Break Free, sim, o astro fez com que ela entendesse que não era exatamente aquele ponto que ela levantou, mas mesmo assim com esse embaraço, ela não se deixou levar, ela levantou a cabeça, ergueu os ombros e esteve ali como aprendiz. Muitos, inclusive eu, naquela situação teriam tremido nas bases. Então, sempre ter o espírito aprendiz, não importa a nossa idade. E outra coisa que Glória Maria desafia é o etarismo para a mulher. A gente sabe que mulher, muitas vezes, depois dos 27 anos, quando quer inovar e principalmente quando quer ousar, tem barreiras. É uma motivação que tu não recebes, é uma porta que se fecha e para tudo isso, Glória Maria erguia a cabeça, punha os ombros para trás, como se dissesse, vamos para a próxima. Vamos transformar essa energia da dúvida da sociedade, principalmente sociedade latino-americana, que vê as mulheres mais velhas como não podendo ousar mais, o teu tempo já passou, isso é triste, a gente tem que tocar nesse ponto. Sei que chateia a muitos de vocês, mas eu creio que a gente precisa de tocar e Glória Maria desafiou isso nas suas reportagens. Uma última mulher que eu gostaria de citar que recentemente eu conheci o trabalho dela, mas eu conheci e esse trabalho já em seguida me influenciou como ser humano, que é a Ana Beatriz Barbosa. Ela fala muito das terapias de modo geral, como a terapia ajuda o ser humano e ela também toca nessa questão de que as mulheres quando ficam mais velhas têm uma autoestima muito mais baixa, por causa dessas portas fechadas e ela dá alguns conselhos para isso de forma brilhante, ainda entrando em conceitos da filosofia, da psicoterapia de uma forma simples. Então ela atualiza o meu conhecimento nessa área que eu sou tão curioso de uma forma simples e direta. Essa é a minha lista de mulheres influentes e continua crescendo, continua crescendo. Eu esqueci de citar aqui, por exemplo, tem uma atleta dos CrossFit Games que se chama Andréa Camargo Pinheiro, que é uma pessoa que me influencia na prática de exercícios, embora a minha vida talvez nunca me leve a dizer o quanto é importante o que ela faz na divulgação da importância do exercício mesmo. Onde ela divulga as rotinas de uma atleta de elite, sim, é o mote principal, mas também divulga rotinas de mobilidade, artigos que ela leu, momentos engraçados, mostrando as multifacetas de uma mulher num mundo competitivo como é o do esporte. E de novo, ela vem desafiar o etarismo. Ela tem 41, quase 42 e compete em elite, em altíssimo nível. Espero que ela consiga influenciar mais mulheres no esporte a acreditarem sempre. Eu não sou uma pessoa do esporte, mas todos esses construtos me falam que é preciso inovar na vida e é preciso desafiar expectativas pré-concebidas. Essas energias também acabei deixando de fora mulheres da minha própria área de interesse como John Jett, como Joan Osborne, como eu estava escutando uma música dela recentemente. The night they drove all the sea down. Ah, como é o nome? John Baez, John Baez, também. Emily Harris, também. Eu poderia ficar muito tempo, o vídeo já está entrando em 16 minutos falando de mulheres que me são influentes. Essas são algumas mulheres que, seja pela simplicidade, seja por desafios, alguns preconceitos pré-estabelecidos fazem a vida girar e eu desejo a cada uma de vocês um feliz dia e que dia da mulher seja todo dia em que uma mulher se dispuser a desafiar expectativas, fazer com que novas abordagens venham à tona, seja na área do autismo, seja fora dele. Pessoal, creiam muito nessa ideia e me digam qual é a lista de mulheres influentes para vocês. Quero muito saber. Um grande abraço e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Valeu! Tchau! 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 Tchau!